A minha primeira experiência com cigarro foi aos 18 anos de idade. Basicamente o que aconteceu foi que eu estava acabando de entrar na faculdade, naquele momento da minha geração, a mulherada começou a fumar, e eu não tinha cigarro para oferecer para as meninas. Então resolvi comprar cigarro e comecei a fumar. Parei de fumar em 2001. Em 2001 eu passei por uma circunstância muito desagradável, onde durante 53 dias eu fiquei em um lugar isolado, onde eu não tinha cigarro. E quando acabou aquele episódio eu falei, bom, pelo menos vou tirar alguma coisa de útil, de favorável desse episódio, que é, já que eu consegui ficar sem fumar durante mais de 50 dias, eu acho que eu consigo ficar sem fumar. Aí eu optei por, de vez em quando, em ocasiões especiais, fumar um charuto. Mas aí é controlado, é prazeroso, é atrelado a uma data especial, é atrelado a uma bebida agradável. Eu acho que, como muitas coisas na vida, o gesto de parar requer força de vontade. Basicamente é isso. Não tem nenhuma outra fórmula, não. Não tem nenhuma outra fórmula, não tem nenhuma outra fórmula, não tem nenhuma outra fórmula.